Estamos de volta com o programa da comunidade. Você que tem pegada no almoço, presta atenção nessa dica minhoto que eu tenho pra dar pra você. A gente vai contar aqui uma dica valiosa do mundo da culinária. Um dos muitos segredinhos de minhoto, que é só pra você que usa minhoto. Aqueles que gostam de carne, não tem nada melhor que aquela carne no ponto, marinada, fácil de mastigar e que dá pra saborear cada pedacinho, né? Pra deixá-la assim, é muito fácil. Basta acrescentar vinagre minhoto durante o preparo. É o ingrediente ideal pra carnes duras ou com pouca gordura, amaciando e dando muito mais sabor. A carne fica perfeita, ideal, no ponto perfeito. E esse é um dos vários segredos do vinagre minhoto na cozinha. E ela quer saber o seu segredo. Qual é o seu segredo? Como é que minhoto tem facilitado sua vida culinária? Quais são os benefícios que minhoto trouxe pra sua cozinha e suas refeições? Conta pra gente. Vai lá na página da Minhoto no Facebook. Compartilha seu segredo, minhoto, que ela te responde com o outro. Maravilha, né? Tempere com carinho. Tempere com minhoto. 11 horas e 28 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Fica ligado que a gente vai trazer informações pra você. Olha só, gente. A gente vai trazer informações agora sobre o assassinato de uma cabeleireira. É, uma cabeleireira de 39 anos. Ela morreu na tarde deste domingo. E no hospital, ela foi levada pro hospital. Ela e a amiga, as duas foram esfaqueadas. E tudo aconteceu por causa de uma briga de irmãos. A gente vai trazer o destaque pra você agora, aqui na tela. Pois é, Marcia. A gente fala aqui, direto da rua São Jorge, na Compensa 2, na zona oeste de Manaus. Onde, na manhã deste domingo, houve uma confusão que levou à morte de uma cabeleireira de 39 anos. A senhora Luana Gomes Barros. Foi bem aqui, ó. Marcia. Segundo as pessoas que moram aqui, que não quiseram gravar a entrevista, a Luana estava acompanhada com uma outra pessoa, com o nome Tatiana. E elas, o que informaram aqui pra gente, as testemunhas, que essas pessoas vieram dali, daqui dessa rua mesmo, já discutindo aqui nessa rua. Quando pararam aqui na frente, Marcia, tinha mais dois irmãos que estavam neste local aqui. Que aqui é um bar. E houve uma discussão, houve uma discussão. E um desses irmãos segurou a cabeleireira. E o outro desferiu várias facadas sobre a senhora Luana Gomes, de 39 anos. A polícia não sabe ainda a motivação do crime. O que se suspeita é que... O que os moradores aqui falaram, Marcia, é que houve uma conversinha aí sobre ciúmes. Alguém estava com o ciúme das duas. E teve aí esse crime aqui na rua São Jorge, na Confensa 2, na zona oeste de Manaus. A senhora Luana, ela foi ainda socorrida, foi levada para o hospital Joventina Dias e acabou morrendo com sete facadas. E a senhora Tatiana ainda levou uma facada no pescoço e na mão, mas já passa bem. São com essas informações aqui direto da Confensa 2, na zona oeste, que eu volto com você no estúdio, Marcia. Obrigada, Bruno. Agora, gente, olha só que tragédia, né? Uma discussão. É aquela história. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Na hora de você escolher entrar numa briga, você tem que saber por que eu estou brigando. Vale a pena essa briga? Vai terminar bem ou vai terminar mal essa briga? Porque mesmo que seja por namorado, namorada, em família, é muito melhor você perder alguma coisa e sair vivo e sair bem. Porque lá no futuro, o mundo vai lhe recompensar do que você brigar até ganhar. Às vezes, a vitória não é uma vitória glória, não é uma vitória gloriosa. É uma vitória inglória. Vou dizer mesmo. É uma luta inglória. É uma luta que não vale a pena. Então, ganhou. E ganhou o quê? Ah, eu ganhei a batalha. Mas e aí? Qual foi o prêmio? O que ganha com isso? O que é que você realmente ganhou? Ganhou a morte? Matou alguém? Ganhou uma briga que era por nada? Por um pedaço de folha de papel? Nós já trouxemos aqui mortes pelos motivos mais variados. Pelos motivos mais absurdos. E mais uma vez, a gente vê uma briga que acabou na morte de uma pessoa. A pessoa tinha 39 anos. Foi esfaqueada. Covardemente seguraram a cabeleireira e esfaquearam a mulher. Olha só. Por que motivo, minha gente? É por isso que eu vou dizer uma coisa pra você. Tá com o namorado? Ele te traiu? Vai embora. Vai brigar por quê? Se o caboclo te traiu, ele não te quer. Porque se ele quisesse, ele não tinha traído. É muito simples. É uma matemática. Muito fácil de se fazer. Agora vai ficar brigando por cima? Vai ficar brigando por isso? Vai ficar brigando? Ah, faça-me o favor. Sabe quem é a pessoa mais importante desse mundo? Você. Não é o fulano que tá com você. Não é o beltrano que tá contigo. É você que é a pessoa mais importante desse mundo. Então, se pra você poder viver bem, viver feliz, você tiver que se afastar de determinadas amizades, ou se afastar de determinadas pessoas, afaste-se. Porque tem gente que só causa tragédia. Parece que tem uma nuvem negra em cima da cabeça, chovendo em cima daquela pessoa o tempo todo. Então, não fique tentando resolver o problema do mundo, porque ali a gente não resolve o problema do mundo. A gente resolve primeiro os nossos problemas e depois auxilia os problemas dos outros. Mas tem problema que cada um vai ter que viver e não vai ser a gente que vai resolver, não. 11 horas e 33 minutos, gente, aconteceu de novo, viu? Mais uma vez, um grupo de pessoas resolveu ir pra reserva Adolfo Duque e se perdeu. Sete pessoas estavam desaparecidas e ficaram pelo menos dois dias na reserva, desaparecidas, até serem encontradas ontem. É a reportagem que a gente traz agora na tela. As sete pessoas que estavam desaparecidas na mata da reserva florestal Adolfo Duque foram encontradas neste sábado. Cinco estavam desaparecidos desde a quinta-feira, enquanto dois sumiram, quando procuravam pelo grupo que estava na mata desde o dia anterior. E Paula Miranda Borges, de 18 anos, Anderson Lima da Silva Teodoro, de 20 anos e Tatiane Souza, de Lima, de 20 anos, estavam desaparecidos desde quinta-feira e foram encontrados junto com Teófilo Ricardo, de Passos, 30 anos, e Rômulo Ferreira Bentes, de 20 anos, que é marido de Paula. Os dois últimos se perderam na reserva na sexta-feira à noite, quando entraram na reserva para procurar o grupo. O grupo foi encontrado na mata pouco depois do meio-dia por um mateiro que se identificou com Adélcio. Ele acionou policiais militares e o corpo de bombeiros que resgataram o grupo. Já Henrique Ferreira, de 17 anos, e Tiago Matos, de 18, conseguiram sair na mata sozinhos, já no início da noite deste sábado. Eles haviam se separado do grupo para procurar uma saída, por isso não estavam com eles na hora do resgate. Eles saíram já na M-010, no quilômetro 32, e foram levados para uma avaliação médica. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Agora eu me pergunto aqui. Me pergunto aqui. Eu me pergunto. O que esse povo vai fazer na mata para se perder? é a vontade do perigo, é a sensação de estar ali, é a sensação de estar ali correndo aquele perigo, e aí eu quero aventurar na mata. Sabe quando é que isso vai parar? Quando a Procuradoria Geral do Estado, tudo é mesmo, tá? Só para avisar. Quando a Procuradoria Geral do Estado fizer um levantamento de quanto que custa deslocar policiais, corpo de bombeiros, homens do corpo de bombeiros, deslocar pessoal, gastar material para procurar grupo de pessoas que estão na mata para não fazer nada, grupo de pessoas que estão na mata para não fazer nada. Estão lá para poder aventurar. Se vai aventurar, aventura com condições de aventurar e condições de se achar. Aprende a ler uma bússola, pega um mapa, sei lá o que tem que fazer. Agora, toda vez vai um monte de menino, um monte de jovem, vai lá para dentro da Dolpho Duque, da reserva Dolpho Duque, todo mundo se perde lá dentro, aí lá vai o corpo de bombeiros, lá vai a polícia, lá vai o pessoal para catar essa meninada toda. Isso é dinheiro público gasto. Ah, eles têm obrigação de fazer isso. Têm obrigação de fazer isso com um grupo de pesquisadores, por exemplo, que estão lá, que estão lá para fazer pesquisa, para trabalhar, e aí deu um erro e eles se perderam. Eles têm obrigação de fazer isso com pessoas que estão, de repente, fazendo algum trabalho, estudando, e aí se perdeu, essas pessoas se perderam, e aí sim eles têm que ir lá e resgatar essas pessoas. Agora, ficar menino fazendo brincadeira de ir para dentro da reserva Dolpho Duque, porque quer se divertir e faz, e desloca um monte de servidor público para poder ser encontrado, porque eles estão arriscando com o trabalho dos outros, arriscando a vida deles? Quando começar a pagar, devolver dinheiro para o Estado por causa dessa imprudência, negligência e imperícia, aí acaba com essa palhaçada de ficar menino se perdendo em Adolfo Duque, em reserva de Adolfo Duque. Vai se perder? Não tem jeito, é uma reserva enorme. Vai se perder? Ou você entra só um pouquinho e já sai, ou então não entre, porque não dá para o serviço público ficar disponibilizando o pessoal para ficar tirando esses meninos dentro da mata. Aí não dá. É obrigação quando a pessoa que está lá perdida não contribuiu para estar lá perdida. Aí é obrigação. Caso contrário, eles têm que achar porque são pessoas, mas têm que cobrar depois o dinheiro que foi gasto para poder, o dinheiro que foi investido para poder achar esse menino. Ah, fala sério, gente. Coloca um monte de policial, coloca um monte de corpo de bombeiro para achar os meninos que estão se divertindo na mata e eles aí que têm que dar conta do recado. Não dá. Aí não dá. 11 horas e 38 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-39-51, 3307-39-52. Cadê o WhatsApp? Está funcionando? O WhatsApp está funcionando, né? 99153-79-59. Vamos aproveitar que eu estou falando de WhatsApp e vamos falar de coisa doce? A gente já deu notícia ruim, né? Agora. Ainda tem mais notícia, infelizmente. Mas por enquanto, por hora, vamos falar de coisas doces. Principalmente se for essa doçura de bolo, que é o bolo da vovó Tereza. Bolo de limão, cobertura de limão, assim, com raspinhas de limão. E dentro é o que o bolo, que ele é todo verdinho por dentro, para poder trazer essa característica, fora o sabor, que é delicioso, também essa característica do limão. Bolo da vovó Tereza fica lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Telefone para contato para você participar, para você poder comprar e encomendar o seu bolo da vovó Tereza. 994-26-7161-982-72-2639. Na hora que eu disser alô, você vai dizer alô? Não! Na hora que eu disser alô, você vai dizer oi, pois não, Márcia? Não! Você vai dizer bolo da vovó Tereza. 11 horas e 39 minutos. Ontem foi celebração do Domingo de Ramos. É, sabe aquele momento em que o Cristo volta a Jerusalém, depois de ficar anos pregando nas cidades ali de Israel? Ele volta para Jerusalém, entra em Jerusalém e infelizmente aquela é a última semana do Cristo. E essa entrada foi saudada com Ramos lá 2017 anos, né, atrás, lá 2000 e pouco. Tira os 33 aí e faz o cálculo aí. E aí ele entrou lá em Jerusalém e foi saudado por Ramos. Ele estava num burrinho. Lembram? Lembram aí da história, como é que funciona? Pois é, ontem foi a celebração do Domingo de Ramos e o Bruno Fonseca foi lá fazer a reportagem porque milhares de fiéis acompanharam a missa, acompanharam a procissão nesse momento tão importante para a gente aqui que acredita na religião católica, que tem a base católica e vê esse movimento todo da igreja. Vamos acompanhar aqui, 11h40, na tela. Dona Alda tem a tradição de ir à igreja desde pequena. E ela passa o que aprendeu na infância para o neto dela. Para eles, a data representa reflexão. Uma coisa da benção do Senhor, né, porque todas as vezes que vem um raio, uma coisa assim, eu recorro às palhas. Representa para mim muita fé que eu tenho, que está acompanhando ela. E esse momento é importante, muito importante para nós que somos católicos, né. Os fiéis celebraram o Domingo de Ramos na Catedral Nossa Senhora da Conceição Padroeira do Amazonas, no centro da capital. Aqui, a fé despertava emoção. O Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa, relembrando e celebrando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, morte e ressurreição. Nós fazemos memória da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, onde o povo com ramos de oliveira, com suas mantas, com aquilo que tinha na mão, acenava para acolher Jesus que entra em Jerusalém. E é na mesma Jerusalém, onde Jesus vai ser condenado, onde Ele vai ser preso, onde Ele vai carregar a cruz e vai morrer por nós. Na mesma Jerusalém também Ele ressuscita. Uma preparação de santidade nos próximos dias. Essa fisioterapeuta, que vem à igreja desde os sete anos de idade com a bisavó, hoje é casada. O esposo e o enteado permanecem firmes na fé. Eu vinha com a minha bisavó, né, então, desde a idade dele, mais ou menos sete anos, eu sempre frequentei. E é uma tradição na minha família, né. Além de celebrar, a dona Andrelina comemorou os 69 anos de idade na missa. Eu venho aqui porque eu gosto dessa igreja, eu estou aqui há 53 anos que eu frequento. E hoje aconteceu de eu completar 69 anos e comemorar, né, aqui. Os ramos foram abençoados e levados para casa, para uma semana santa. E essa é a última semana aí, né, a última semana que é representada da última semana da vida do Cristo. Infelizmente, na sexta-feira, ele vai ser preso, né, e vai ser submetido a todo aquele martírio que a gente acompanhou e que foi marcante para todas as vidas de quem é cristão. Não só de quem é católico, de quem é espírita, mas quem acredita na vinda do Cristo a esse mundo. E eu sou uma dessas pessoas. E é um momento de reflexão. 11 horas e 43 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá para a dica? Vem cá comigo, vem. Gente, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima dos 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção porque você não vai tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitrã, voltei ao médico. Refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitrã é ótimo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar o sudor na queda. A linha Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. O que dá o horário aí? São 11 horas e 44 minutos. Você se lembra desse vídeo? Solta aqui o vídeo da Farma 800. Mostra aqui, olha. Olha aqui a ação desses bandidos, o cara do choquito. É o cara do choquito, aquele que no final ainda roubou o choquito. A ação desses bandidos que entraram nessa drogaria, que a Farma 800 roubaram os clientes. Olha aí, o outro com o picha lá roubando o cliente, roubou a caixa. Pois é, foram presos. É destaque para daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o Bruno Fosseca. A casa caiu, papai. Olha aí, olha aí. Ele vai pegar. Ainda dá tempo de mostrar a última parte? Quando ele pega o choquito? Rapidinho. Rapidinho, lá vai ele embora. Olha aí. Foi embora. Entregou, ainda enganou o picha. Voltou para pegar o choquito. Voltou para pegar o choquito. Vai lá, bandido choquito. Aê, não foi choquito para o prestígio. É já, já, depois do intervalo. Ih, a casa caiu.